Tudo bem com vocês? Professora Nadja aqui e hoje, atendendo a pedidos, eu estou regravando esse vídeo para falar sobre substantivos próprios e comuns. Algumas pessoas pediram para que eu explicasse melhor os substantivos, não é? Então, eu vou explicar, vou gravar vídeos curtinhos, porque eu vou falar sobre substantivos simples e compostos e também primitivos e derivados, sendo que eu vou gravar vários vídeos para que o vídeo não fique muito longo, tá bom? Então, essa aula é direcionada para as crianças que estão no segundo, terceiro e quarto ano. Então, deixe seu like aí se você curte as minhas aulas, ok? Se inscreva também lá no nosso Instagram, que tem muitas dicas de português lá e se inscreva no nosso canal, não se esqueça, ok? Vamos lá! Então, o que são substantivos? É a palavra que dá nome aos seres. E quais são esses seres? Pessoas, animais e coisas. Mas o que é substantivo próprio? É aquele que dá nome a um só ser da mesma espécie e se escreve com a letra inicial maiúscula. E o que é substantivo comum? É aquele que dá nome que dá nome a todos os seres da mesma espécie e escreve com a letra inicial minúscula, ok? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de substantivos comuns e alguns exemplos de substantivos próprios. Vamos ver. Aqui eu tenho lápis, que é um substantivo comum, né? É um objeto. Quadro, que também é um objeto. Brinquedo, também é um objeto. Garrafa, também é um objeto, não é? Cachorro, é um animal, não é? Mas é um substantivo comum. Girassol, é o nome de uma flor e também é um substantivo comum. Maçã, é o nome de uma fruta e também é um substantivo comum, ok? Então, agora vamos para os substantivos próprios. Brasil é o nome do país em que vivemos, não é? Começa com a letra inicial maiúscula. Observe que os substantivos comuns começam com letra inicial minúscula. Os nomes próprios começam com letras iniciais maiúsculas, ok? Então, Brasil é o nome do país em que vivemos. Renata, é o nome de uma pessoa, é um nome próprio. Também começa com letra maiúscula. Escola, Maria da Paz. Veja que as letras iniciais aqui são maiúsculas, ok? Nome de escola é um nome próprio. Rio Capibaribe, observe também as letras iniciais maiúsculas, porque também é um nome próprio. E o nome do supermercado, que é um comércio, não é? Supermercado pague menos. Observe que as letras iniciais também são maiúsculas. Então, espero que vocês tenham compreendido. Vou deixar uma atividade para que vocês possam imprimir e praticar aí abaixo na descrição do vídeo, ok? Então, curta, compartilhe com seus amigos. Deixe aí nos comentários qual a aula que você quer que eu grave, ok? Se eu não gravei ainda, eu vou gravar, ok? Tchau e até o próximo vídeo.